Mas aqui atrás tem essa casa que espiaçou. Ah, eu acho que ele foi atropelado. A saga de procurar algum lugar para dormir. Agora é a vez dali, né? A saga de procurar algum lugar. Bom dia. Bom dia. Com as isilinhas. Todo mundo pronto para partir, né? As bicletas ali. E sim, estamos em uma barraca diferente. Esse foi nosso lar por uns dias aí. Foi três dias aqui dentro e três ou quatro no camping. Bom, basicamente desde o último episódio a gente passou mais um dia na barraca. Aí depois a dona aqui da pousada e do camping insistiu para que a gente ficasse num quarto ali. Porque realmente o tempo estava péssimo. Estava com o vento muito forte, trovões, relâmpagos e mesmo abrigado lá estava complicado como vocês viram lá. Que a gente tinha que proteger uma parte com a lona. Mas aí ela deixou para a gente um quarto aqui. E a gente acabou ficando uns dias aí até o tempo melhorar. Bom, daqui uns dias a chuva ainda quer nos perseguir, mas por enquanto vamos rodar. Não dá para ficar tão parado. E bora lá, né Li? Ah, está ouvindo o áudio. Ah, e para quem não sabe, quem caiu aqui de paraquedas, a gente está numa viagem, uma cicloviagem. A gente é de Feliz. Estamos em Caçapava nesse momento. E estamos indo rumo à Argentina, mais precisamente Ushuaia. Tem muitos quilômetros pela frente. Provavelmente muitos dias de chuva. E a gente está basicamente um mês e pouquinho agora. Deve dizer um mês e uma semana na estrada. E seguimos o baile. Saindo aqui da Chácara do Forte, a gente ficou lá no quarto esses dias, mas antes a gente estava ali. Essa é a parte do camping. Aqui que nossos pais vieram. Ui, calor. Muito top, né? Muito top, é muito bom aqui. E bora que a gente ainda precisa passar no centro, né? Ver se conseguimos ir no correio, que ainda tem que enviar cartinha. A gente está devendo alguns adesivos aí que compraram da gente. É, e inclusive se você quiser adquirir enquanto ainda estamos no Rio Grande do Sul, aproveite. No caso, venha nos pedir no direct do Instagram lá e a gente fala onde a gente está, se é possível enviar ainda ou não. E de cara uma lombra enorme para subir. A única coisa ruim, para ciclista no caso, é que a Chácara do Forte é lá embaixo e Caçapava é exatamente no topo de um morro só. Tanto que ali no meio a gente vai passar pelo Forte, né? Que eu mostrei no episódio anterior. É um Forte e foi construído ali por ser no topo. Para ter a visão 360 lá de cima, né? E aqui como a gente desceu até a Chácara, a gente sobe agora para sair, subir até a cidade e sair da cidade. Obrigado. Muito obrigada. Essa lombinha é brava. Essa lombinha é boa com essa lombinha. Nossa. Não é fácil. Vai pedalar, né? Obrigadão. Conseguimos achar a saída da cidade, mas é o seguinte, a gente não vai passar no correio, como falou, que a gente viu no Maps e ele está fechado no meio-dia. Aqui na nossa cidade não fechava o meio-dia o correio, aqui sim, e a gente saiu basicamente 11h30. E para a gente não esperar até 1h30 para ele abrir, a gente vai ir. Não tem o que fazer. Vamos deixar para enviar a cartinha na próxima cidade. Paramos aí para comprar um pão. Já enchemos pneu no posto. E às vezes não quer comer, mas a comida está aqui. Vocês vão comer. E hoje a temperatura até está boa para pedalar, 24, 24 graus, 24.2. Na sombra, no caso o sol até está quente, mas o ar está bem geladinho. Então, para nós vai ser bom. Vamos ver até onde a gente chega. Eu não sei se a gente falou, mas a gente está indo de Caçapava, rumo a 290, que dali em diante a gente vai reto para a Uruguaiana. Nossa, agora foi para 22. Bizarro. Não sei por quê, mas tudo bem. Saindo, então, da cidade de Caçapava do Sul. E hoje nosso objetivo é pegar a BR-290. E é essa que vai nos levar diretamente até Uruguaiana, que é onde vamos fazer fronteira... Ai, calma aí, com a Argentina. E a gente já está agora há mais de um mês na estrada e essa aventura vai nos custar mais de um ano e mais de 13 mil quilômetros pedalados. Porque além do Chuaia, a gente também pretende ir até o Atacama, Salar do Yune. E quem sabe a gente não entra no Peru. Mas isso é papo para daqui muito tempo. Então, bora acompanhar. Tchau, tchau. Não tem que ir pela contramão aqui no viaduto. Para não pegar o viaduto, na verdade. Opa, onde? Acabei de trocar essa paca. É, para lá então, né? É, para cá. Me passei na placa ali quando eu vi que tinha... É, isso aí. Tá louco. Nós queríamos sol, mas o sol no lombo é foda. Nem começa a reclamar. Não, vou reclamar. Não, vou reclamar que chuva não dá. Não, sabe qual é a dificuldade? Ah, sol. Fome. Fome, fome ajuda. Lembra que eu falei que estava bom para pedalar até com aquele sol? Mudou um pouquinho. Deixa eu ver. 33 agora. E a gente vai ter que sair daqui. E com vocês, a BR290. Ah, que feia. Essa vai nos acompanhar até o fim do Brasil. Até a Uruguaiana. Até a Uruguaiana a gente vai nessa aqui. Inclusive, eu não sei se esse vídeo vai ser postado a tempo, tá? Não espero. Caso alguém, seja aí que está olhando, seja de Uruguaiana ou saiba de alguém que apoia viajantes, o ciclo viajantes aí é de Uruguaiana, dá um toque lá no nosso Instagram e vamos ver se a gente está por aí ainda, se já não passou, né? Mas por enquanto a gente não tem onde ficar aí lá, provavelmente a gente vai precisar. Porque a gente vai ter os trâmites da Pofa, então a gente vai ter que ter uns diazinhos aí. É. É? Cidemos? Tem uma casa ali do lado, que a gente vai invadir, vamos ver. Como assim? Vocês nem sabem. Alugamos um AP. Aí, ó. Nós andamos muito pra hoje, muito, muito. É, quase 3 horas da tarde. Aí, paremos naquele posto ali, né? Pedalamos o que? 3 horas? Pedalamos 20 quilômetros. Sim. Aí, paremos. E olha que teve muita descida, porque em 2 horas é bastante. Mas eles falaram pra nós que agora aqui o próximo posto só daqui a 45 quilômetros, daí é tipo, não tem nada. E esse é o último posto. E esse é o último também, é. Então, vamos dormir aqui. Aí amanhã a gente se prepara bastante com água e tudo mais, né? E aí a gente pode ficar no caminho amanhã se precisar. Ou passar até a outra cidade. Porque depois ele falou que de novo ficam bons trechos sem até São Gabriel. Então, é isso. Vamos dormir aqui. Eles liberaram essa garagem aqui de uma casa que ninguém tá usando, tá abandonado. Atrás do posto, né? Atrás do posto, né? Já temos visita. Falaram que tem... Joaquim. Falaram até que tem banho. É gratuito, né? É gratuito, tá aberto. Tem água caliente, água relara. É, isso que é bom. E só que o posto não é 24 horas, né? Não. A gente vai fechar meia-noite, mas se a gente se abastecer aqui, tá... É, meia-noite se tudo der certo, eu já tô no meu 15º sono. Ah, tem ovos, nós podemos colher, olha ali. Olha lá, ovos gratuitos. Sabe o que eu pensei? Você podia fazer uma galinhada. Nossa. Aí, ó. Fala que os guris são relaxados. Olha ali, ó. Aproveitar o sol, que tá meio cedo ainda, dar uma lavada nessas roupas, né? Porque nós já estamos mais de uma semana com essas roupas aí e não conseguimos lavar. Porque só chovia. Né, Fer? Amanhã até amou cheirosinho de novo. Mas, se não chover... Não, não vai. A previsão agora é de ficar uns 4 dias de sol de novo. E chover um semana que vem. Por enquanto é um, se for um só, tudo bem. É. Tem um pletsy ali ainda pra tua camisa. O que é isso, homem? O que é que é isso, homem? O que é que ele tá fazendo? Sei lá, ele tá deitando. E, ó. Tá isso bem louco? A atualização da tarde. Olha isso aqui. Vocês estão sentindo esse cheiro? Duas boas notícias. Tá bom mesmo. O banho é de graça e é muito bom. E outra coisa, dá pra subir vídeo com a internet daqui. A internet dali. É melhor do que as duas últimas pousadas. Pior que sim. Sério mesmo. Nas duas últimas, a gente não conseguiu subir um vídeo. Aqui tá quase metade. O Acampus já tá pronto. E aí, já que então vamos conseguir subir vídeo, eu vou agora tomar banho também. Vou levar o celular do Fer junto e vou terminar de subir ele. Só deixa ele, bota uma bolsinha pra deixar pendurado. Mais um tempo se passou, mudei o varal de lugar. Estamos com tudo fechado ali. Inclusive, achei outra loninha aqui. Depois eu mostro pra vocês. E tem mais alguém cheiroso no bairro. Sentem. Nossa, realmente tá cheiroso. Tava bem bom o banho. E agora, tava né, tava muito top esse banho ali. Agora é hora do que? Aqueles chimas. E agora a gente vai dar uma voltinha no centro. Vamos ir dar uma pausa. Não, a gente vai ir ali pro Ipiranga mesmo, do lado, pra poder subir vídeo pra vocês. Que inclusive... Ó, caiu um negócio aqui. O que? Do Shima. Aqui. Que inclusive é um negócio... Como é que eu vou dizer? Um dos nossos maiores problemas até agora não é editar vídeo, mas sim subir vídeo pro YouTube. Porque edição a gente tá conseguindo até, no pior dos casos, editar com a bateria do notebook. E carregando conforme consegue. Até ele é carregável pelo Power Bank também. Mas é mais complicado assim, só com a bateria dele. Mas subir vídeo tá complicado. É o que a gente tá fazendo agora. Ah, não vai tanto assim. Aí ó. Enviando vídeo. E fazendo em cima. Ó, isso aqui é ouro, hein? Ó, água gelada e água quente. Tomara que tenha na Argentina também. Não sei dizer, eu acho que só tem água gelada. Mas vamos ver. E aí, vamos ver. E está pronta a comida Mas que rápido Hoje foi um record Sabe por quê? Que ontem eu fiz a mais Inclusive ontem fui eu É, ontem o Fer estava na cozinha Nós não estávamos filmando porque estava na estade Lá na pousada Que a gente estava Mas eu cozinhei Aí eu fiz carreteiro Só que eu fiz um panelaço Mas ele fez carreteiro para umas 10 pessoas Ele usou quase todo o arroz que nós tínhamos Não foi porque Mas era a intenção de deixar para o almoço E hoje a gente acabou Até nem almoçando, né? Não, não almoçamos nada Sobrevivemos de umas barrinhas Quando saímos de Caçapau Aí tinha uma panela cheia Aí eu só incrementei com o feijão Que a mãe deixou com nós lá no acampamento Ficou um panelaço Ficou bem bom Aí ficou carreteiro com o feijão E subiu o vídeo lá também, né? Verdade, conseguimos subir os vídeos Os vídeos Um? Um vídeo Um vídeo Uma hora e meia ou mais Para a metade do upload Mas garantimos mais um aí para vocês Então Agora vamos ficar aí jantando Tem também um suquinho de limão Natural 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 mesmo aqui, ó É verdade Delícia É isso então Não dá para dizer que a gente não gosta de vocês, hein? A gente estava lá A gente podia ter só comida A comida que estava pronta, né? Feito ali, lavado o louço E dormir umas duas horas mais cedo Do que o normal Mas não A gente ficou esperando o upload Mas nem tinha sono para isso Agora também Agora são nove horas, eu acho, né? Não sei que hora Vamos dormir cedo igual Vamos dormir cedinho, é Ah, foi, já jantou também Agora está só esperando Se vai vir uma sobrinha Né? E quem mais está aí? Mostra Você é um guarda ainda, ó Segurando esse privado Segurança Eita, quase me engasguei É o Joaquim Joaquim Joaquim, hein? Joaquim Está se fazendo Ai, esse é o Joaquim É o que estava aí mais cedo Acho que ele vai dormir aí Porque do nada tem um colchão ali Eu não sei se a gente já Eu estava dedicado lá A gente já mostrado isso? Não sei Bom Depois eu mostro aí para vocês Fiquem aí ligados Inclusive tem uma coisa muito bizarra aqui Nós estamos na garagem de uma casa Que o frentista disse Ah, não mora ninguém Mas depois eu mostro para vocês aí Estão um pouquinho insuspeitos E comidas Né? Estamos cheia Olha isso aqui Agora só a louça para lavar Né, Zizilinho? Não, já corriu Encheu a barriga E imediatamente bate o sono Ah, sim A gente vai dormir logo Agora, na verdade Eu só vou Eu já tirei um coxinha Lavar a louça Escovar os dentes E era isso aí Eu ia mostrar para vocês o seguinte Aqui, esse colchão aqui já estava O que nos deixou meio apreensivo, né? Vamos saber se alguém não dormir Mas acho que não Porque está totalmente encharcado Ficou aí nas chuvas O Joaquim é que dormiu ali E tem um negócio Aqui atrás Ó, a gente está na garagem Mas aqui atrás tem essa casa Que espia só Vou desligar É, a luz está ligada Tipo A princípio não tem ninguém Mas a luz está ligada Isso é muito estranho Ali a gente pegou água antes Se eu visse um movimento na janela agora Eu ia sair correndo Ó Mas a princípio não tem ninguém mesmo E agora o Joaquim foi embora Não sei porquê Mas acho que ele vai dormir aí com nós Aí é melhor que tenha um guarda Deixa eu ir para o coxinha É Bom dia, Joaquim Bom dia Oi, você dormiu bem? Tudo certo? Bom dia, Jojo Oi, o que foi? Olha o outro Cilento É quem acordou Onde você vai? Olha o Joaquim Joaquim? Ok, Joaquim Olha o que você vê Ai, Jojo Tu já foi tomar café? Eu ouvi te levantar hoje de manhã Acordava aí no posto Ipiranga Opa Opa, na casa Opa, na casa Nos fondos do posto Ipiranga E esse aí nos cuidou muito bem Né? Eu dormi ali atrás Dormi ali atrás Aqui, ó Tudo certo, né? Não é comida Tudo ele acha que é comida Não é? Não é? Não é? Cara, olha teu tamanho Se eu for te alimentar A gente fica sempre comendo É um porco É um porco Vou te dar uns petisques Gente, o Joaquim tá aqui no posto Ipiranga faz dois anos O frentista disse que abandonaram ele aqui E é que ele ficou Já faz dois anos e ninguém adota ele Ai, ele tava até brincando com o nosso Vocês não querem levar ele? Ai, queria uma coisa Olha o tamanho dele Ele é muito grande Mas ele é tão querido Ele é tão quietinho Bem brincalhão também, assim Ele dá a patinha, ele senta Ele é bem fofo Mas não tem como nós ficar com ele Se alguém quiser O Joaquim tá no posto Ipiranga Na BR 290 Em São Sepé Vou deixar a localização ali pra vocês Vixe, eu ia filmar Olha lá embaixo Lá embaixo tá ela procurando Ah bom, achei que tinha mais um porco Olha, uma pit Mais essa tem donut Tia tá vindo buscar Viu? Por que precisa de uma coisa? Óbvio que esse tecido não vai ficar pra cima É Vocês viram que acabou de acontecer? No caso só tinha um sabonete No caso só tinha um sabonete perto dele Eu passei um café ainda Antes dos pais do Fer sair pra né Tomar um café pro sogro e sogra Aí tava com gosto de sabonete Ninguém tomou Horrível E aí a gente viu E desde então a gente tá tendo muito trabalho pra fazer café Mas pensa no trabalho pra fazer café Ah, mas por que vocês não compraram um novo? Por que a gente ainda não achou? Eu acho que foi o terceiro mercado e a terceira conveniência aqui Contando com essa conveniência é o terceiro lugar que eu vejo e não tem Ou quarto até É Todos os outros mercados que a gente foi Nenhum tem Só tem esses de papel E não sabemos por que Acho que não é comum Mas a gente precisa desse Até achar a gente vai ficar se virando assim Eu tava tentando filmar e fazer com uma mão é... não vai dar E temos um café da manhã Ó Já tá saindo Aqui ó Pão com ovo e bosta E o café tem um pouquinho Tem ali pra nós molhar o bico ó Tá bom assim Depois temos que desmontar tudo e seguir o pedal Porque... Temos atrasado É Tem uma coisa que a gente não contou pra vocês Que aconteceu durante o tempo em que nós estávamos parados ali No camping Né, Fern? Sim, a gente nem se deu conta Na verdade quando a gente parou de filmar, né? Por causa das chuvas É Já era um dia muito especial Adivinha Era dia de quê? Nos... Nos... Dez anos juntos Meeee... Juntos na verdade não Juntos já tínhamos passado Namorando agora mesmo Namorando mesmo Dez anos Acredite nisso Nem a gente acredite É Aí eu tava tentando ver se ele me paga um pedaço de torta É Vamos ver se ela se comporta ou não Ah, vai dizer que eu não mereço um pedaço de torta Não precisa nem se mentir, é um pedaço É achar também, né? É todo lugar que tem Ah, eu acho Pode deixar comigo que eu acho O faro dela consegue achar se ela quiser Então bota aí nos comentários, parabéns pra nós Então bota aí nos comentários, parabéns pra nós O circuit qual? On tá nos mãos mais Ó Eu não quero nada Ai, Fê, pode assim É igual tu vai fazer O que? É igual Fais 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 Se inscreva no canal. Todos prontos? Finalmente. Não, estamos capitão. Eu sou a capitão. Capitão. Então vamos ir, ó. A zizilinha está preparada. Aqui, ó. Olha. A zizilinha está preparada. Todo mundo preparado. Vamos só passar ali e pegar água quente e fria, né? Para o almoço, gelada para tomar e para o resto do dia. Porque a gente não está mais contando com o posto daqui para frente. Tchau, Joaquim. Tchau, Joaquim. Muito obrigado por tudo. Ele vai nos... Toda a segurança. As bolachas ali em cima. Sério? Ele pegou. Não, está ali em cima. Você vai deixar para ele? Eu dou, acho, para ele, né? Tá. A gente tem que dar uns biscoitos ainda, tá, Joaquim? De novo, eu toquei numa descida. Eu ia começar a subir essa lomba aqui. E não vi mais o fervindo. Até agora eu não sei o que aconteceu. Mas ele não está descendo a lomba. E é só descida. Não teria por que ele demorar tanto. Agora eu não sei se ele parou por alguma coisa ou se furou o pneu. Porque a descida ali estava bem ruim. Porque o acostamento fica uma porcaria. Olha só isso aqui. Pedra, um monte de calão. Nem sei se dá para chamar isso aqui de acostamento. Só tem um espaço para andar fora da faixa. E aí estava bem ruim ali por causa da sombra das árvores também, ó. Não dá para saber se é buraco ou não. Meu Deus, ele não vem. Estou começando a ficar bem preocupada. Até agora nada. Eu estou tentando ligar para ele, mas não... Eu não sei se ele está com a internet ligada e está chamando mesmo para ele. Meu Deus, o que aconteceu? Agora ele está vindo. Ai, 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 ai. Bah. Espera aí. Eu parei porque achei que a bateria da GoPro ali tinha caído, ó. Que está carregando ali atrás, mas foi só o cabo. Aí a bonitinha aqui na frente se sacudiu e tirou o boné dela aqui quando estava parada e jogou para fora. Aí eu vi agora descendo a lomba. Tinha que subir agora. Para pegar aqui, ó. Meu Deus. É que quando para, ela não gosta de usar. Ela gosta de usar em movimento, ó. Ai, parabéns. Aí é foda para segurar a bike no tempo. E ali nesse... Ela está lá na frente, no caso, né? Ela nem conseguiu ver aqui que eu tinha parado. Isso que é foda. Enquanto ainda a gente não tem nenhum comunicador, nada. Como o pessoal comentou ali nos vídeos. A gente já tinha comentado sobre isso aí algum... Ai. O pessoal comentou que... De usar um apito. Inclusive, a gente já saiu com um apito. Eu tentei uma vez. Estando a um quilômetro de distância, isso não adianta. Estando lá da faixa, não adianta. Pode ser mais... Olha como é alto o barulho. Imagina isso muito tempo, assim. Muito fluxo intenso de veículos. Não dá para ouvir nada. Não adianta gritar. E se é distância demais ou vento, já não adianta também. A única coisa que serviria nesse caso seria aqueles radiocomunicador mesmo. A gente não encontrou nenhum ainda. Na verdade, encontrou um que é carregável. É possível carregar por carregador de celular. Mas ele é bem carinho. É um da Motorola. Aí a gente optou por não pegar por enquanto. Vamos ver. Mas seria muito útil nessa questão. Ela deve ter parado e esperado eu voltar agora. Ela não faz ideia do que aconteceu. Se demorar muito, ela volta. Então, eu estou indo. O pneu não é. Porque senão ele não estaria andando desse jeito. O que vocês dois estavam fazendo? Essa aí me aprontou também. O que? Os dois. Eu achei que tinha caído o carregador. Mas caiu o chão. Estava ali o carregador, só que saiu o carro. Essa aqui me sacudiu. Eu comecei a descer, ela se sacudiu. Mas é toda a volta. Parar ali, aí subir de novo. Por que você tirou o boné, a mãe ficou preocupada? É um subidaço. Eu pensei que tinha furado o pneu. Estava te ligando e nada. Nossa. Como é que eu vou? E aí Se inscreva. 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 E a gente precisa mais de energia para continuar. Hoje está puxado. Até acabar a subida dizem que é bastante quilometragem. Hoje para amanhã e 100 km ainda de muita coxilha, bem alta inclusive. Eu não chamo de coxilha, eu não chamo de coxilha, eu chamo de coxilha mesmo. Não é, está quase serra isso, porque é subida com curva, né? Quando é aqueles retão, só desce e sobe um pouquinho a coxilha, mas aí quando já faz curva subindo e sobe mais, aí eu chamo de serra. Aqui é um pouco dos dois, nós vamos aproveitar o diazão aí, vamos aproveitar o diazão aí e fazer um rango. Segunda preocupação do dia, ó, eu estava aqui fazendo comida, ó, largados na beira da estrada, fazendo uma carne, carne essa que inclusive ganhamos da Julissa e do Jair, família Leix. Mas o que eu estava dizendo, eu estava ficando preocupada porque esse homem não voltava mais. Meu Deus do céu. Isso já fazia uns 10 minutos. É, o pessoal vai ter que procurar logo, porque... Credo. Ah, achei que eu ia precisar de ajuda mesmo. Deu certo, então. Tá, então eu vou continuar aqui na minha cozinha. Tô fazendo essa carninha e com a carninha eu vou fazer algo que eu tenho aqui, delicioso e pesado. Querem ver? Nem lembrava que eu tinha isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui também. Pepinos. Mas o que eu ia fazer é... POTEITOS! Sim, eu tô carregando essas batatas aqui. Mas elas vão agora. 35 horas depois. Sem mentira, 2 horas depois. Tá pronto. Então, eu achei que era rápido porque a água estava quente, meu favor. Não demorou muito. Demorou. E essa é uma panelaça de batata. Não sei se você vai ver. Ou a gente não vai conseguir subir o morro porque a pança tá muito cheia. Ou isso vai virar energia e nós vamos subir num tiro. Para pouco. Ai, mas eu amo batata, cara. Batata é muito boa. É vida? Batata é... Eu carrego esse peso. Dentro da barriga e fora também. Eu tenho até suquinho de limão. E pepininho, ó. Nossa, o que é? Tá louco. Almoço concluído. Só tem uma questão. A gente demorou um bocadinho para fazer almoço e sair. É o 13h30. É quase 4 horas. Quase temos que procurar um lugar para dormir. Mas vamos seguir. Vamos ver até onde a gente chega. A gente estava andando aqui. Aí do nada ela viu, né? Um cachorro deitado. Do lado do asfalto, ó. Não tem nada para cá. Nada para cá. Estranho. Ele se levanta. E só fica olhando, né? E eu acho que as patas de trás. Ah, eu acho que ele foi atropelado. Ah. Não é o que a gente pensou. Ih. Me ajuda. Pera, me ajuda, bicicleta. O que foi isso? Ele provavelmente foi abandonado para estar assim. Eu vi que ele estava me estranhando. Mas foi atropelado agora. Ainda bem que não tinha. Ele mora ali atrás? É porque ali atrás logo tinha casas, né? Sim, é. Ele não deixou nem eu chegar perto. Não deixou nem eu chegar perto. Eu queria ver se ele tinha alguma coisa. Ah, que churro. Tamanho. Opa, tem descida, hein? É. Oi, oi. Pegar a velocidade só na via que a gente está, enquanto não vem caminhão ali. Mas, ó, o acostamento está... Acabou, na verdade. É horrível. 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 porque tem água e sei lá como quer ver ali não é dois acessos bem certinho hoje é sábado esse é o problema mas se não tem ninguém agora que é quente mas sim teria chance de ter agora alguém para dormir eu vim mais cedo e eu já sabe então teria o dia inteiro mais ou menos depende alguns trabalham né de novo saiu 4 e meia daí tipo é do tempo realmente seria mais ou menos tem o sol agora com dias assim vai e agora a gente parou nessa mesma ponte que acabamos de passar e vimos que tem acesso ao rio aí a gente pensou agora é quatro e meia e a gente não queria ficar digamos a gente tem água ainda teria água para ficar à noite tranquilo mas se tiver um lugar na beira do rio que ainda pudesse usar água do rio para sei lá lá para lavar a louça pelo menos já não gasta nossa água e a gente tem água aí para para mais um dia para tomar água boa né só que tá bem destruído na verdade bom digamos lugar para ficar até teria ali só não sei como levar as bike para lá aqui caiu uma baita árvore meu Deus aí só se tiver um mini campinhozinho lá do rio aí vamos ver ali né E aí 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 tem que olhar nossa enchente levou tudo aqui eu acho que tinha um lugar legalzinho mas ela levou o único receio nosso é que hoje é sábado né também aí tipo a qualquer momento tiver um lugar bom qualquer momento pode chegar um carro a gente olhou ali para baixo na ponte mas não é grandes coisas assim não tem muito espaço que seja escondido o suficiente e bom para botar barraca e aí e perto do rio é daí seria bom por essa questão mas só essa questão mesmo mas a gente vai seguir a saga de procurar algum lugar para dormir agora é a vez dali né 5 e meia da tarde achamos nosso lugar de dormir mas o lugar ele é tão bom que não tinha como recusar nenhum dos dois vou mostrar o terreno de hoje para vocês ai gente vocês acreditam que depois de toda aquela batata eu tô com fome oi pois é cara eu ainda não tô tanto quanto tá começando eu tô com Dieu eu tô com um buraco no estômago quase Vou mostrar o terreno e aí 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 o ap 1 éyear-os E é aqui que nós vamos montar nossa barata Um asfalto De novo com um depósito de asfalto E agora vamos ter que fazer a terraplanagem Imagina, não tem lugar para botar a barraca Só por causa que era um depósito Vai ser horrível, talvez Mas foi o que deu, não tem Lomba, 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 lomba Uma atrás da outra, cara, as pernas estão queimando Vamos ver aqui mesmo Casa instalada Caminha já está pronta Olha ali, a gente botou a cobertinha por baixo Como agora não faz mais tanto frio Para ficar mais confortável Por causa do chão Que é asfalto, né A foto ali Não quis entrar na barata Ela veio, se deitou e se jogou ali E o Fer vai começar a botar as coisas na garagem, né Tem que estacionar aí para cobrir o circo Montar o circo daqui a pouco Enquanto isso eu faço as instalações internas Sabe o que mais pede hoje? Banho Banho de lenço, ontem foi um banho banho Ontem foi um chuveiro Viu? Banho de lenço Mas não é todo dia que se pode ter tudo, não é mesmo? É Você pode ter tudo na vida É Assim como a gente gostaria tanto de estar comendo um X agora, por exemplo Um X, uma porção de fritas Uma coca gelada com limão e gelo Mas não se faz no mato essas coisas ainda Pizza Ai Então assim Um dia você está na glória No outro você não está Não é sempre Não é sempre E você precisa aprender a conviver com isso Mas um dia nós chegamos lá Um dia a gente chega no X, né Fer? Vamos chegar Já saiu o chimarão Aquele, gente E estamos até com o lanchinho Bolacha pão de mel Isso é uma delícia Klein É bom isso Meu Deus do céu Mas do Klein tem mais bolachas boas, né? Tem aqueles palitinhos salgados Não sei o que Tem umas bolachas bem boas do Klein É verdade Salgado e doce Então onde será que é? No Rio Grande do Sul É? Não sei onde É Klein Não sei Vestfalia Alemão? Vestfalia e o Grande do Sul Não conheço O que? Não conheço Vestfalia que está lá na Serra Ah, depois já vamos começar a janta, né? Que horas são isso? Nem sei 6h30 Ah, já vamos fazer a janta Ou vamos dormir? 7h? Uita 17h10 O momento não faz tão rápido ainda Ah, nem sei também É, vamos fazer a janta e dormir E tá pronto, Rami O que temos hoje no Largados na Cozinha Ixi Ixi Tá muito Tá quente O que temos hoje Sopa Sopa pra ser mais rápido, né? Sim Agora é a vez do Azizi fazer xixi Ela tá com medo já, coitada Acho que eu tenho que ir junto Acho que vão finalizando por aí Mas eu vou lá Ajudar Azizi fazer xixi Ela não consegue enxergar nada Valeu, pessoal Por ter ficado Valeu por quem ficou olhando até aí Já se inscreve no canal Se tu ainda não é inscrito Estamos rumo a 10 mil Deixe seu like também Pra nos ajudar E comenta bastante aí Que isso vai também Ajudar o YouTube A entregar mais os nossos vídeos Tá bom? Valeu, boa noite E até amanhã Tchau 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 Tchau